E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade e hoje nós estamos retomando nossas atividades aqui no nosso canal, o nosso canal Teologia Liberada. E eu fico muito feliz de estar aqui retornando porque infelizmente o nosso semestre foi terrível, então vocês sabem que TCC é uma coisa do outro mundo e que é preciso ter coragem. Mata, aqui tem coragem e disponibilidade para fazê-lo, não é? Então por isso que nós passamos esse tempo aí em off. Seja muito bem-vindo e vamos dar continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. Sem mais demoras, solta a vinheta aí. Oi, eu aqui de volta. Gostaria de trabalhar com vocês um tema que surge de um diálogo com alguns amigos de seminário, que é justamente sobre a importância da Bíblia para a sociedade. Então quais foram as contribuições, quais foram as coisas que foram influenciadas através da Bíblia e a importância dessa influência para a sociedade ocidental especificamente, para a formação do seu pensamento. Então vamos refletir hoje sobre a Bíblia e a sociedade. Hoje nós estamos nos baseando em cima de dois artigos. Um é do francês Jean-Pierre Sonnet, chamado Bíblia e Ciências Humanas, um artigo de 2001. O outro artigo é chamado de Aproximação à Bíblia, do professor Cesare Bissoli, professor da Universidade Pontífica Salesiana de Roma. Esses dois artigos estão aqui na descrição do vídeo. Enfim, você pode ter acesso a esse material. Vamos continuar com a reflexão. Bem, primeiro ponto que Bissoli nos propõe sobre a Bíblia. Qual a importância da Bíblia na sociedade? Veja só, quando nós falamos de Bíblia, geralmente nós temos aquela impressão preconceituosa que é um livro ultrapassado, que é um livro de pessoas bitoladas, aquele livrão da capa preta que pouquíssimas pessoas na Terra já conseguiram ler, especificamente pessoas fanáticas, religiosas. Então, enfim, são essas as apresentações, as concepções do senso comum sobre a Bíblia. Perceba que muitas pessoas, quando você fala de Bíblia, elas já têm uma certa repugnância, uma certa postura de defesa contra esse livro. Mas, na realidade, esse livro contém elementos fundantes do pensamento e da sociedade ocidental. Então, vamos ver alguns elementos que falam sobre isso. Como nós falamos de Ocidente, nós precisamos compreender que o Ocidente é baseado na religião cristã, na moral judaica e no direito romano. Então, isso é um dado de fato. Todos nós sabemos disso. Então, você perceba que a Bíblia tem essa importância porque ela ajudou na construção da conjuntura atual que nós temos para o Ocidente. Quando você tem uma postura de desprezo à Bíblia, você está desprezando automaticamente um elemento que funda a nossa sociedade. E isso é um erro muito grave. Quando uma pessoa tem preconceito com a Bíblia, ela tem preconceito de duas formas. Uma é de forma proposital, de forma dolosa, porque realmente não gosta da Bíblia e de qualquer coisa que tenha a ver com o judaísmo e o cristianismo. E o outro fato, o outro motivo que a pessoa tem preconceito com a Bíblia, pode ser por desconhecimento. Então, vamos trabalhar sobre a questão do desconhecimento da Bíblia. Vamos ver o primeiro elemento de importância da Bíblia para o Ocidente. A Bíblia foi uma matriz literária para o Ocidente. O que significa isso? A Bíblia forneceu várias narrativas para o Ocidente. E a literatura ocidental, por sua vez, age como uma espécie de complementação, enriquecimento e preenchimento de determinadas lacunas deixadas pelo texto bíblico. E você perceba que o texto bíblico influencia, direta e indiretamente, também algumas obras. Como, por exemplo, se você pega a obra Moby Dick, o clássico Moby Dick, você vai perceber que ali faz clara alusão à figura do profeta Jonas. Você perceba que a Bíblia fornece vários elementos narrativos para a construção de determinadas obras clássicas que formaram o pensamento do Ocidente. E você também pode perceber, nas entrelinhas, os personagens Moisés e Sansão nas obras de Victor Hugo. E também você pode ver vários textos bíblicos citados em Hamlet e Othello, de Shakespeare. Isso são somente exemplos da importância da Bíblia como matriz literária para o Ocidente. Vamos citar também a contribuição da Bíblia para a arte. Quando nós falamos de arte, isso é uma coisa que está sempre em moda. Por quê? A atual conjuntura do nosso mundo está pautada na força da publicidade e no poder estético. Ou seja, a publicidade dita a verdade do mundo e a estética, por sua vez, coloca os ditames e as diretrizes, mediante as quais tudo deve girar e todos nós devemos pensar. Ou seja, em outras palavras, a estética, junto com a publicidade, a propaganda, elas ditam as leis e as regras do mundo. O importante não é mais o conhecimento, não é mais a sua postura ética, moral, mas da forma que você se apresenta, a beleza com que você fala e etc. E nós podemos ver que a Bíblia teve uma contribuição gigantesca, tremenda, para a arte. Se nós não tivéssemos a Bíblia, muitas das obras, das pinturas que nós temos atualmente, talvez nem existissem hoje. Grande parte das obras primas da humanidade surgem como inspiração. Se você pega, por exemplo, Michelangelo e as suas esculturas, então você percebe como aquele homem era um gênio, pegando um pedaço de mármore e fazendo Moisés. A Bíblia teve essa contribuição para a arte no Ocidente. Outro elemento que a Bíblia influenciou, direta e indiretamente, pode ser visto no teatro. Existe um trabalho muito interessante, que é do senhor Nassib Chahen. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele foi professor de literatura inglesa na Universidade de Memphis. E ele foi o primeiro a observar a influência e os textos bíblicos inseridos nas obras teatrais de Shakespeare, nos romances. Então você perceba a grande contribuição da Bíblia nesse sentido para o teatro. Também nós podemos citar, este autor, ele enfatiza que existem mais de 50 referências bíblicas nas obras de Shakespeare, nas obras Hamlet e Othello. Por exemplo, você pode ver que quando Brutus, ele representa Judas, que trai no relato do Evangelho, enquanto César representa o próprio Jesus, o mesmo papel da traição. E também nós podemos citar a influência da Bíblia no teatro do absurdo. Nessa linha nós podemos citar o Eugênio Ionesco, Samuel Beckett, René de Obaldia. Então eles trazem o livro de Jó sem o epílogo, ou seja, sem o conteúdo espiritual que existe por trás da trama do livro de Jó. E apresentam um homem que nasce do grito, um homem que nasce para ser esmagado na sociedade e que tem uma postura de esperança quando olha para o divino. Então você perceba essa grande influência da Bíblia para o teatro. Hoje, como é sabido, nós estamos sofrendo, no Ocidente, uma saraivada de críticas e de atitudes desprezíveis em relação à Bíblia, em relação a tudo aquilo que é relacionado com ela. Então você perceba que a Bíblia serviu como matriz, ela serviu como inspiração, como um elemento inspirador para a criatividade do Ocidente. Então você perceba que assim como Jacó lutou com o anjo, existe uma espécie de luta contra a Bíblia e consequentemente essa autoridade de pai que existe na Bíblia. Então claramente você percebe que a postura ocidental hoje em relação à Bíblia é uma postura parecida com uma espécie de complexo de édipo. Ou seja, é a luta contra a autoridade do pai, é a tentativa de cortar o cordão umbilical em relação ao pai. Então o Ocidente tenta livrar-se da autoridade da Bíblia e de todas as suas nuances. Então quando você escuta frases pejorativas, atitudes desrespeitosas em relação à Bíblia, você percebe que existe todo um arcabouço de coisas por trás, de intenções para retirar a Bíblia de maneira rasteira. E essas pessoas que fazem isso, elas fazem, como estamos defendendo nessa reflexão, de forma ignorante, porque não conhecem a rica contribuição da Bíblia para o Ocidente. Agora surge uma seguinte questão. Já que a Bíblia tem toda essa possibilidade, já que a Bíblia forneceu tantos elementos, tantos subsídios para a formação ocidental, por que essa Bíblia não é mais ensinada nas escolas, no dia a dia ou em obras? Por quê? Porque como nós dissemos, existe uma atitude preconceituosa em relação à Bíblia. Porque as pessoas pensam que utilizar a Bíblia significa doutrinar as pessoas, bitolar as pessoas e aliená-las. A escola como fundação, onde o homem vai ser humanizado e educado e instruído, com toda espécie de saber que vai emancipá-lo e vai desenvolvê-lo na sociedade. Você perceba que a Bíblia, junto com os clássicos gregos, como a Odisseia, como a Ilíada, e tantas outras obras, como a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que foi pautada na Bíblia e lança bases para o Renascimento, então você perceba que utilizar essa literatura, a Bíblia como literatura, nas escolas não é doutrinar as pessoas, não é bitolar as pessoas, nem muito menos aliená-las, mas é uma valorização de todo um conhecimento, de todo um arcabouço possível com a Bíblia. Então, o autor Cesar Ibsoli, ele sugere as seguintes questões sobre um possível ensino ou aproximação da Bíblia na escola. A primeira coisa que ele fala, e que nós já falamos nessa nossa reflexão, é a influência cultural da Bíblia. Então, é uma influência incontestável, é um dado de fato, é um fenômeno, ela é um elemento cultural do Ocidente, um elemento que ajudou a construir a cultura ocidental. Então, ela merece ter o seu espaço e deve ser conhecida por todos, porque o seu conteúdo ainda continua inspirador e motivador da criatividade, seja artística, seja no âmbito moral, seja no âmbito religioso. Além desse fator cultural, nós podemos ver que, na escola, a Bíblia pode ser utilizada, além de uma fonte literária, ela pode ser usada também como uma fonte histórica de sociedades antigas, porque ela já foi comprovada, mediante arqueologia, como uma fonte histórica bastante confiável. Então, se você vai estudar, por exemplo, a história da Mesopotâmia, você não pode fazer a menos que colocar a Bíblia no meio. A Bíblia contém elementos históricos confiáveis, então, por que não apresentá-los no estudo sistêmico da história? Então, isso é uma questão também muito importante. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão. Então, nós podemos ver a importância da Bíblia para a sociedade, suas contribuições. Então, larga a mão de ser feio, coloca logo o seu like aqui no nosso vídeo. Se você gostou, compartilhe o nosso trabalho. E na próxima semana, nós estaremos retornando com uma nova reflexão. Então, até mais!